A Sônia apresentou nesta quarta-feira uma nova versão de seu cão-robô. A Ibo é dotado dos mais recentes avanços na área da inteligência artificial e acesso à internet. O mascote tem 30 centímetros e é capaz de movimentar os olhos para expressar emoções. Os donos podem brincar com um amigo a partir de um local afastado, com o uso de um smartphone que aciona sensores, câmeras e microfones. A empresa japonesa apresentou a primeira geração do Ibo em junho de 1999. Os primeiros 3 mil exemplares foram vendidos em apenas 20 minutos. Em 2006, a Sônia entrou em crise e o produto foi retirado do mercado. O novo Ibo será lançado oficialmente no Japão em janeiro e não será barato. Deve ser vendido por cerca de US$ 1.750. A Ibo será comercializado em 2018, ano do cachorro, nos horóscopos chinês e japonês.